Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no Carro de Garagem Novamente aqui trazendo mais peças Chegaram mais novidades aqui do GTX Laranja Vocês vão ver aí vários dias Que a gente gravou aí uma chegada das peças Levando pro mecânico, depois a gente fala também no final do vídeo O valor de todas as peças Que vocês querem saber, tem a Astra Vector aí também Então confiram todo esse processo E tem mais coisas ainda por vir A gente vai fazer em outros vídeos pra vocês Beleza? Mais um vídeo de hoje É esse, né? A gente mostrando algumas coisas Que já chegaram, amortecedor, várias coisas aí E é isso, se inscreve no canal se você não é inscrito Não conhece nosso canal, não conhece nossos projetos Aqui, GTX Laranja ou Corsa Gen Então se inscreve, curte E comenta aqui no vídeo E também uma dica pra vocês Nós temos aí o parceiro Olho no carro Você que tá comprando um carro usado Você quer consultar, não quer ter surpresa Igual a gente teve no GTX, inclusive tem um vídeo Da consulta do GTX No olho no carro, que a gente ficou sabendo Que o carro já tinha passado por lião Tava com um documento aí Bem complicado, né? Um problema na documentação Então você descobre tudo isso aí Consultando somente a placa do carro O nosso sete do olho do carro E você tem desconto especial Aqui, graças a nossa parceria O carro de garagem O olho no carro O link tá na descrição Clica nesse link Vai ter o desconto Coloca a placa lá E vai ficar sabendo de tudo Inclusive até peças Que você pode comprar Uma relação de peças Desse carro que você tá querendo comprar Beleza? Então essa é a dica E vamos lá pro vídeo Valeu! Vocês acompanharam o motor novo Que a gente foi buscar E agora chegou a primeira parte Das peças aqui Que vieram lá de Joinville Do Zayzov Exatamente Nosso amigo Zayzov Que vende essas peças originais Chevrolet Então você que tá querendo Peças originais Chevrolet Assim como a gente conseguiu aqui Você consegue com o Zayzov Ele vende por Mercado Shopping Tem uma condição de pagamento De frete muito boa Pra vocês terem ideia, galera Ele mandou na sexta-feira Essa caixa aqui Chegou hoje Segunda-feira Então muito rápido Do sul pra cá Bem rapidão mesmo E numa condição muito boa Tudo chegou em perfeito estado Tudo chegou em perfeito estado Muito bem embalado A caixa original da Chevrolet também Olha que legal E 100% das peças originais Não, é isso que eu ia falar, pessoal 100% do que daqui é original GM Acho que nem pro Astra Mesmo que eu tentei achar tudo possível Eu não achei E agora pro GTX laranja Graças ao Zayzov A gente tá achando tudo original E essa é a primeira parte apenas, tá, pessoal? Tem ainda outra parte Por quê? O Zayzov ele deixou por último Aí amortecedor Por exemplo, são coisas que vai ficar por último Aqui é mais importante pra montagem do motor Por exemplo, o cárter Com a junta que já tá lá no mecânico A mangueira aqui do arcante Então algumas coisas que são mais importantes Também aqui a parte do cabeçote Pra já ir adiantando E essa semana mesmo Ele já vai mandar o restante das peças Até porque algumas peças Como a gaiola do comando Tudo, essa parte ali do comando Do cabeçote do carro Elas demoraram um pouquinho Porque tava... Teve que encomendar ali, né? Porque não tinha a pronta entrega Igual essas peças Então demorou aí uns 5 dias Mas já vai chegar também essa semana Então pra matar a curiosidade de vocês Ó, tá aqui Os balancinhos roletados Então vai vir cabeçote roletado Pro GTX laranja Que originalmente tem o cabeçote Comum lá do 127 cavalos Vai vir o cabeçote do 140 Com tudo roletado Com eixo, tucho Isso aqui é escora, né? Se não me engano É... Só que assim, né, pessoal? Não é que vai montar o cabeçote 140 Que realmente já vai pular Pro 140 cavalos Tem uma série de fatores Que a GM colocou No motor inteiro Pra poder chegar nessa potência Essa é uma parte Essa é só uma parte Que é a mais importante De fato Mas não é a única, tá? Então Pra chegar na potência de 140 Tem que mudar até o mapa, né? Que aí a gente pode ver Com a engenharia da preparação depois Conversar com o Gustavo Pra ele fazer um mapa específico Pra essa alteração, né? E aí também a gente tem que ir atrás Do coletor de admissão Que é um coletor de admissão Do 140 cavalos de plástico Ele não vende mais original Tem que ser usado Não vende novo no caso, né? A gente tem que pegar um usado Que foi feito Que tá em pouco uso Alguma coisa assim Também com as juntinhas Tudo certinho Mas só a peça usada, né? Não tem peça nova Até o reservatório Pessoal original GM Com o sensor, tá? Então que é difícil de achar Geralmente você acha O reservatório sem o sensor Essa tampinha aqui É a que vem Pra proteger Mas tem a tampinha aqui Original separadamente Que é vendido assim Até o coxinho, ó Original GM Que é difícil, cara Eu quando fui procurar o do aço Não consegui Que lado tem esse? Acho que é o lado direito, né? Aham, deve ser Isso É do lado direito Ó a junta da tampa Aqui A junta do cabeçote De ferro, né? Como manda aí a risca Junta do coletor de escape Essa aqui Essa é uma peça difícil É, essa peça é difícil Vou pegar Pra você pegar o código dela aqui Ó Esse código aqui Essa aqui não sei o que que é Essa juntinha aqui Não identifiquei Essa aqui é do TBI, né? Não sei Não sei também Aí tem uma série de coisas aqui Cabo de vela Tem correia Aqui que tem mais aqui Tensionador Bomba d'água Acedel Olha aqui Bomba d'água dacedel Que é difícil Hoje achar hoje, eu acho Ó a capinha Puta, essa capinha É tesão, cara Eu não tenho no aço Essa capinha Vou vender ele sem Porque não vai dar tempo É Vela de ignição Original Temos aqui também O que que é isso? É Não sei o que é isso Tensor Algum Será que é o tensor da correia? Ah, o tensor da correia Entendi Então essa é a primeira parte das peças O cárter, né? Que é muito É muito importante Nossa, isso daqui Eu não achei que ele ia achar, cara Que legal que ele achou essa pecinha Isso aqui Aqui tá lá No rack, pessoal Do GTX Essa pecinha específica aqui Muito difícil de achar Tá aqui também Pra completar aí Várias Até peça de acabamento Ele consegue Olha isso aqui, ó Das portas Esquerda e direita Isso aqui é difícil Lembrando, pessoal Tem algumas coisas em específico Que o manual Ele tinha do vector antigo dele Era do GTX dele Então algumas coisas Por exemplo Aí de acabamento Não tem um estoque Quer dizer Tem um estoque Mas é um estoque antigo Então acontece muito isso Que nem a capa da bateria Ele tinha em estoque lá já Ele pega um estoque antigo Algumas peças A GM não fornece mais Então ele tem que fazer uma busca Mas ele consegue fazer isso Ele tem as fontes ali Ele busca essas peças Esse estoque antigo E consegue fornecer Aí fazendo essa garimpagem, né Mas algumas coisas A GM não fornece mais Então acaba sendo um pouco mais difícil Mas o Zezove tem a experiência E ele sabe onde ele ia achar É, pessoal Tá ficando difícil Ter lasanha aqui da GM, ó Porque daqui a um tempo A gente não vai conseguir Essas coisas não Muitas coisas são mais fáceis A junta, por exemplo, né Enfim Mas algumas coisas Acaba sendo difícil Porque a montadora Acaba deixando de fornecer E você tem que partir Para uma marca paralela Que às vezes é a própria marca Que fornecia para a Chevrolet Mas aí não vende mais Com o logo Com a embalagem da GM, né Mas ainda assim é uma peça original Mas nada melhor Do que você comprar As peças originais Porque você tem a qualidade Garantida 100% Bom, é isso Vamos levar para o mecânico Hoje é segunda-feira, pessoal Amanhã vai ser feriado Então nem adianta Não vai começar a montagem tão cedo É, vai começar na quarta-feira Só tem que vir a embreagem Mas já dá para ir adiantando E quando for a embreagem Já é Então logo chega a segunda parte Mas o principal Para montar o motor Já está aqui Para começar, né A montagem Então vamos levar lá Para a oficina E seguir aí Não sei como vai terminar Esse vídeo Sinceramente Né Não sei se Logicamente Esse vídeo não vai terminar Com o carro pronto Já funcionando Mas é uma parte Para a gente mostrar No canal E depois a gente lista Os valores de tudo É, vocês vão querer saber Os valores disso aqui A gente vai listar no final A gente não tem a lista aqui pronta Então depois a gente vai listar certinho Vamos lá Vocês vão pular para outro dia aí Aí vocês vão continuar Vendo o vídeo Continuando aqui o vídeo Das peças O Vectra está Está tudo aqui dentro Aquilo lá que a gente mostrou Para vocês na bancada Que chegou lá Dos Aizov De Joinville Bastante coisa no carro Né Muita peça Desmonto Está lotado Está sem a bateria Ele tem uma abertura elétrica Vou estar tão ansioso Para ver esse carro Reformado A estética dele Vai ficar lindo Pessoal Chegou aqui então Para a gente Nesse vídeo Que a gente não mostrou Né A continuação Na verdade O comando roletado Inclusive eu fiz um vídeo Muito importante Vocês saberem Desse assunto Tá pessoal Não Não acha mais Esse comando novo A GEME não está fornecendo Então Muita atenção Para quem precisar De um comando roletado Para Astra Vectra Zafira 140 cavalos Porque Não vai ter Né Zero A gente vai ter que comprar Vocês vão ter que comprar usado Como foi o caso desse Que a gente deu muita sorte De achar em um ótimo estado A gente até olhou aqui Já Está bem conservado Esse comando aqui Chegou a embreagem Também Da Luke Zero E mais algumas mangueiras Aqui Né Wesley Qual que são essas daqui Essa aqui é do ar quente É a mangueira Maior Do ar quente São duas Uma já estava ali E aqui é do radiador É inferior do radiador Essa mangueira Do teste é caro É 300 paus Essa mangueira Essa mangueira Eu tinha comprado Da lá no começo Quando comprou as peças Para o Corsa Eu comprei essa mangueira Então faz tempo Que ela está no nosso stock Estou caro Tem a O atuador da embreagem Então o que chegou aqui Hoje foi isso O que falta ainda O que falta ainda Na verdade O Zayzov mandou hoje A gaiola Os amortecedores A tampa de válvulas E eu não lembro Tem muita coisa O pessoal a gente até Os amortecedores Já falei Os quatro amortecedores A gente está meio perdido Aqui pessoal Nos vídeos Porque eu fiz um vídeo Do comando separado Não sei se eu mostrei Nesse vídeo O antigo motor aqui Fora do carro Esse é o motor 126 cv O original dele Aqui o comando O comando original Já estava bem gasto também Então a gente Aposentou esse motor Aqui do Vectra Ele não vai Não vai ser utilizado Nada daqui Saiu tudo isso daqui Depois a gente vai Dar baixa nesse motor Vamos ver se a gente Vende ele Provavelmente alguém Quer montar um carro Preparado Alguma coisa Pode usar esse motor ainda Tem até o pessoal Que viu aí Que ficou interessado Tem que fazer uma retífica Obviamente É por isso Que a gente não quis Fazer retífica A gente quis Colocar tudo novo Porque esse carro Aqui merece muito Um carro muito raro Então acho que merece Uma coisa Mais bem feita ainda Então pessoal Não sei se a gente Ou da cagada Que fizeram Na parte estética A gente ia ter Antecipar Dar uma Adiantada Na verdade Nas coisas E pintar os frisos Não o para-choque Porque depois esse carro A gente vai ver A respeito da funilaria Aí eu falei para o funilheiro Para a gente remover o para-choque E pintar os frisos Para pelo menos Ficar mais aceitável Por enquanto Provisoriamente E o que fizeram Com o para-choque Colaram O para-choque está colado Com o para-choque Com o para-choque Que você dá o que Os caras são campeão Tá colado aqui Olha um monte de cola Que tem aqui Aqui também Tem a cola Que tem o para-choque Tem uns frisos originais Então cara O pessoal aí Do Paraná Que venderam o carro Para a gente Vocês estão de parabéns Uma vez a gente comentou E ainda achou ruim A gente estava falando Poxa Complicado A gente está numa situação Bem drástica Lembrando A gente está falando do carro Não estamos falando das pessoas As pessoas não tem Estão falando do carro O estado do carro É muito ruim Nunca foi pessoal Com ninguém As vezes o cara Fala do carro O cara leva o pessoal Não tem nada a ver Pessoal Então Não sei se a gente vai Continuar mostrando Alguma peça ainda Nesse vídeo Se a gente não mostrar Vocês vão ficar agora Com o final do vídeo Wesley falando aí O valor das peças Da lista toda Tem muita coisa Tanto que eu fiquei perdido E esqueci Porque tem muita coisa Mas vamos falar tudo Para vocês Beleza Então Vamos ver Onde vai terminar Aqui o vídeo Bom pessoal Então vocês viram aí As peças Que vieram lá De Joinville Com o nosso amigo Zayzov Nosso amigo e parceiro Zayzov Então você que está procurando Essas mesmas peças Você pode encontrar Aí com o Eduardo Zayzov Que tem aí Essa revenda De peças originais Chevrolet Tem o Mercado Shops Ele vende aí parcelado Com entrega bem rápida E as peças também Estão no Instagram Você pode negociar A diretamente com ele Todos os links vão estar lá No Instagram E a gente deixa o Instagram dele Aqui na descrição Para vocês Beleza E vamos ao que interessa O que interessa para vocês Que também é interessante para mim Porém o que é Bem complicado Aqui para a gente No canal Afinal foi um gasto Bem elevado Está sendo Porque tivemos outras surpresas Que outras peças Ainda chegaram Mas está aqui O que a gente mostrou Para vocês E o que não mostramos Estava no Instagram Então é importante Você sempre seguir A gente no Instagram Que direto Eu e o Gustavo Nós fazemos stories Mostrando as novidades Que chegam na hora Para a gente Então tem uma lista Bem extensa aqui Pessoal Tem bastante coisa Tá Então Óleo por exemplo A gente pegou 5 litros Os 5 litros 185 reais Filtro de óleo 18 reais Barato Filtro de ar 22 reais Na verdade Filtro de ar Eu vou deixar Como reserva Porque a gente Está usando O filtro em flow Lá no nosso Pectra Filtro de combustível 30 Correia dentada 80 Tensor da correia 100 reais Bomba d'água 120 reais Cabo e vela O jogo de cabo 190 E as velas 60 reais Originais Comuns A cebolinha do óleo 40 reais A tampa de válvula A bendita tampa de válvula Que É meio complicado Daqui o tempo Ela vai voltar a vazar Isso é normal Mas teve que trocar também Porque estava bem ruim Porque estava no vectra 300 reais A junta da tampa 22 Vai ficar como reserva também Porque na própria tampa Já vem a junta Dentro desses 300 Gaiola do comando Galera Então a peça Que custou Acho que é Exatamente a peça Mais cara aqui Da lista até então Mil reais A gaiola do comando A gaiola do comando Mas se eu não me engano É a mesma gaiola do 127 Não muda Apesar de mudar o comando Aí a parte dos roletados Toda o conjunto Ali do cabeçote roletado Balando sim 160 Conjunto Os tuxos 350 Joguinho de escolas 50 reais Carter Original também Precisamos trocar 350 reais Junta do cabeçote Que é a junta de metal 95 reais Junta do coletor De escape 30 reais Barato também Junta do corpo De borboleta 13 Essa a gente vai Também deixar Como reserva Porque a gente vai Ter que trocar O TBI Porque é o coletor De admissão de plástico Então tem que trocar O TBI também Não sei se vai ser A mesma junta Tem aqui A mangueira Do ar quente A mangueira do ar quente Afinal 707 350 reais Afinal 818 150 reais Custou E também A mangueira do canote E a carcaça Da válvula Termostática 350 reais Não Desculpa 110 reais Aqui Custou 350 Para a F1 707 Foi a mais cara Reservatório Com sensor 250 Tampo do reservatório 38 A mangueira De retorno 120 O coxinho Do lado direito Do motor 200 reais Tensor Da correia Poli V Esse custou Mais caro Também 400 reais A polia Livre Da correia Poli V 250 A caixa Do filtro de ar Que estava toda Quebrada Sem os parafusos 325 Eu só achei Um preço bacana Inclusive Ele tem essa peça Disponível A maioria das peças Ele tem disponível Se não ele consegue Também bem rápido Está lá no Instagram Tem aqui também Os amortecedores Dianteiros E os traseiros Os dianteiros Pessoal Que são cofap Apesar de vir A marcação Chevrolet O emblema Chevrolet 700 reais Os dianteiros E 600 Os traseiros Aí tem também A capa do coletor De escapamento 100 reais E a capa da bateria 160 reais No fim das contas Pessoal Como aí teve O custo elevado Da galera do comando Que é uma peça Que a gente não costuma Trocar tão facilmente Ninguém costuma Trocar tão fácil Isso Mas esse O motor nosso Vai tratar Uma verdadeira Porcaria Então teve que trocar No final das contas Tudo ficou aí Um valor de 7.003 reais Fora Motor Cabeçote Que daí foi A parte E outras peças Que eu já tinha comprado Duas mangueiras Já tinha Então que bica A vida A vida boa Ele rodar Conforme ele venece Então é isso O que você achou Do preço É isso Vamos ver a reação financeira Da empresa Olha aqui Nem vai olhar É pessoal É pessoal Também tem a questão Que realmente a gente Conseguiu um preço Um pouco melhor Do que está aí Se a gente passou Pessoal A galera Que era Mano desse carro Antes Furou a telinha Do pescador Com furadeira Meter a broca Lá no pescador Na telinha Então imagina Aquela cagada Que fizer Mas é isso aí Vamos que vamos Então essa é uma boa Parte das peças Mas teremos outras partes A gente faz em outros vídeos Para vocês Porque tem bastante Coisa ainda para mostrar Beleza galera Então se você gostou Deixa o like Comenta aí no vídeo Segue lá o Zé Zó E segue a gente Também no Instagram E até o próximo Valeu